Oi, titias e titios! Eu sou a Débora. Minha mãe demorou um pouco a me apresentar pra vocês, mas hoje eu tô aqui. Do it free, we'll see all of you. Olá, vocês conheceram a Débora, mas eu sou a Priscila Savoy, a personal organizer. E hoje eu não tô aqui pra falar exatamente sobre organização. Tem um pouquinho de organização no meio, mas eu estou aqui pra falar um pouco sobre a minha gravidez. Um vídeo que você que já me segue pediu pra caramba pra mim. Como vocês podem ver, eu demorei um pouquinho pra gravar este vídeo. Estamos com 30 semanas. E você que de repente caiu aqui de paraquedas, está aí ou já viveu esse momento, né? Já viveu uma gestação, já teve filhos e quer de repente reviver isso. Você vai ver que eu vou contar várias coisas que provavelmente aconteceram com você também. Ou então você está vivendo esse momento agora e vai poder saber tudo o que aconteceu comigo até agora, nesse momento da gestação, tá? E que provavelmente você também está sentindo. Eu, assim que descobri que estava grávida, fui assistir muitos vídeos no YouTube e me identifiquei com vários deles. Com várias coisas que aconteceram com outras grávidas também. E é sempre muito legal saber que também outra pessoa está passando por isso. Então por isso eu resolvi dividir com vocês. Não quis fazer, assim, vídeo de mês a mês, sabe? Ah, mês e tal da gestação. Resolvi fazer um grande resumo nesse vídeo daqui que nós estamos começando. E pra começar eu vou falar um pouquinho, né? Sobre como, assim, sobre como ela foi planejada, né? A Débora, nossa menininha. Ela foi muito querida, muito planejada, assim. Há bastante tempo a gente já queria, né? Ter filhos e tudo mais. E a gente achou que era realmente o momento, tá? Só que a gente tentou durante bastante tempo. Vários meses, assim. Não foi uma coisa muito rápida, tá? É assim que eu parei com os métodos anticoncepcionais, assim. A gente levou alguns meses. E talvez você já tenha passado por isso ou não. Mas se você está passando, né? Uma coisa que eu queria te dizer. É que, assim, é muito frustrante, né? Quando a gente está tentando, está querendo. Quando não é uma surpresa. Às vezes demora. E demora mesmo, assim. Muita gente vira pra você e fala. Não, relaxa, é rapidinho. Ah, é porque você não tentou isso ou não tentou aquilo. E às vezes isso vai te deixando mais confuso ainda. Como essa fabricação não é só minha, né? Esse projeto é um projeto em dupla com o Hugo. Que vocês já conhecem, mas que ele não gosta muito de aparecer. Mas a voz está sempre aqui por trás, né? Sim. Tudo aconteceu por quê? Porque a gente relaxou. Chegou um momento em que a gente parou de ficar, tipo, todo mês, assim. Ai, meu Deus. E agora? Não foi de novo e tal. Foi na Disney, né? Foi na Disney, é. Foi quase que planejado isso, né? A gente chegou um momento em que a gente falou. Não, vamos dar uma relaxada também. Porque a gente está tentando há vários meses e tal. Tinha que ir pra um evento, tá? Que por acaso era na Disney. Bem propício, tá? E a gente falou, ah, vamos dar uma relaxada, tirar alguns dias de férias. Aproveitar que a gente está na Disney. Foi uma viagem que a gente curtiu bastante. Fomos a uma palestra, depois tiramos uns dias de férias. Fomos a parques, brincamos e tudo mais. Mas eu senti, né, que foi um momento em que a gente relaxou, entendeu? A gente se tranquilizou e falou assim, cara, vamos curtir a vida. Gente, é uma emoção muito grande, gente. Chegar aqui, o Hugo, como você se sente, o Hugo? O Hugo está sem palavras nesse momento. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa, tá? É uma vitória muito grande. E eu lembro que nesse momento ali da minha vida, alguém virou pra mim e falou assim, sabe o que você faz? Enquanto ela não está vindo, vai aproveitando pra fazer coisas na sua vida que você provavelmente não vai conseguir fazer com um bebezinho ou grávida. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente viajou, foi pra Disney, fomos naquelas montanhas russas, montanhas russas loucas, né, e curtimos pra caramba. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? Se você por acaso está tentando, eu sei como é angustiante. Não se prenda tanto a isso, tente relaxar um pouquinho. Bom, Débora foi planejada, a gente já queria muito, então quando a gente ficou sabendo foi incrível e a gente ficou muito, muito, muito feliz, tá? Eu descobri, assim, muito rápido que eu estava grávida, a gente voltou dessa viagem, né, que eu contei aí, e logo depois eu comecei a sentir alguns sintomas, aqueles sintomas todos que a gente lê aí de grávidas, né? Ah, o corpo diferente, muito sono, a gente sempre acha que está doente, a gente nunca acha que é grávida, a gente sempre acha, não, estou doente, não é possível, eu preciso ir no médico e tal. E daqui a pouco você faz o teste e descobre que realmente está, né? E foi muito louco, porque por mais que a gente quisesse, quando você vê aquele resultado positivo, gente, é muito louco, é uma mistura de sentimentos, de felicidade, de apreensão, de como vai ser. Eu fiz exame dentro do banheiro, assim, eu estava sozinha, e aí depois eu fiquei pensando, 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 eu falei, bom, vou lá contar para o Hugo, né? E aí, eu cheguei lá no escritório dele, eu falei, então amor, eu acho que eu estou grávida. Aí, ele abriu um óleo, assim. É? Por que você acha? Eu falei, porque eu fiz o exame, mas deu aquele falso positivo, né? É, eu não sei se você já conhece isso, mas quando não dá as duas linhas fortes daquele exame que a gente faz com xixi. E eu falei, então, eu acho que deu, né? Porque deu clarinho e tal. Aí ele falou, ué, então vamos confirmar, né? Vamos fazer o exame de sangue e tal. E a gente foi fazer o exame de sangue, gente, acho que foi o dia mais apreensivo da nossa vida, porque você faz e não sai na hora, né? Você tem que esperar algumas horas. Então, assim, a gente começou a inventar coisas para fazer naquele dia, para tomar o nosso tempo, para a gente não ficar pensando naquilo. E depois, realmente, veio o positivo. E a gente ficou muito, muito, muito feliz. Alguns meses depois, a gente descobriu que era menina, né? A gente fez aquele exame de sexagem fetal, que você pode fazer, acho que a partir de oito semanas. E você descobre se é menina ou menina. Nós descobrimos que era a nossa princesinha Débora. Ô, Brinha, com esses exames, as pessoas acham que é caro, mas nem o cara não. Pois é, isso é muito legal de você ter lembrado, porque eu lembro que na época, eu falei assim, ai, eu queria tanto fazer aquele exame de sangue, porque eu sou muito ansiosa. Queria tanto fazer o exame de sangue para saber se é menina ou menina, mas isso é muito caro. Eu já ouvi dizer que só a Angélica e o Luciano Huck fizeram. E, gente, hoje em dia não é tão caro assim. Eu fui pesquisar um pouquinho, e aí eu descobri que várias amigas próximas minhas tinham feito, e que, assim, eu acho que na época eu paguei, isso tem alguns meses, né? Paguei em torno de 200 reais. Assim, não é uma coisa absurda, sabe? Dá para você juntar um dinheirinho lá e fazer. Se você for ansiosa, como eu, por aí um bom laboratório na sua cidade. Deu tudo certo, foi ótimo o que a gente fez. Foi legal porque a gente já começou, né? Você já começa a imaginar como vai ser, já começa a se preparar. Eu já comecei a me acostumar com essa coisa de laços e fitas, né? Porque não fazia parte da minha vida. Então, vamos lá. E o legal é que, como eu já estou com 30 e algumas semanas nesse momento, eu vou fazer, assim, um resuminho de como foi o primeiro trimestre, o segundo trimestre e como está sendo agora o final da gestação. No primeiro trimestre, tá? É quando a gente descobre e tem aquela bomba de coisas diferentes no nosso corpo, né? Eu não tive enjoo, tá? Ao contrário de muitas pessoas, eu não tive enjoo nenhum. Não sentia nada. Só uma ziazinha. Dá um negócio diferente. Você sente que a digestão é diferente. Mas eu não vomitava. Não tinha essas coisas. Também, assim, eu demorei a berça a ter barriga. No primeiro trimestre, não tinha nada. Eu usava minhas calças de antes, tranquilamente, quase nem subi peso, né? Não ganhei peso nessa época. Agora, muito, muito sono, gente. Muito sono. E aí, foi um momento em que eu já tive que começar a me organizar muito dentro da gestação. Primeiro porque eu pensava, né? Já aqui no final da gestação, comecei a organizar a parte toda de trabalho. Em alguns momentos, eu tive que parar um pouco várias coisas do meu trabalho. Várias partes do meu trabalho. Tipo, filmar, ir a clientes, atender e fazer organização. Porque era até difícil. Eu marcava uma reunião com alguém e quando eu via, eu estava super mal no horário que eu tinha marcado com a pessoa. Entendeu? Era muito, muito sono. Era um negócio fora de sério. Isso deu uma atrapalhada ali na vida. Porque você acha que continua tudo bem, né? Que você não vai sentir nada. Mas vai. Google, você está comendo coisas que estão caindo no chão. O Google, ele fica só fazendo barulho e não quer participar de muito em casa. Meu filho, as pessoas querem ver você. Daqui a pouco você aparece aqui, por favor. Então, assim, foi um momento em que eu já tive que começar a me organizar. E todo mundo falava assim pra mim. Não, no segundo trimestre melhora. Quando virar pros quatro meses, vai melhorar. E eu fui acreditando nisso, né? Graças a Deus, realmente melhorou. Então, fui me organizando pra que grande parte do meu trabalho ao longo da gestação pudesse ser feito durante o segundo trimestre da gestação. Ah, já no primeiro trimestre eu já comecei a sentir muitas dores. A gente sente muita dor nas costas, né? É normal. Nesse período, eu tinha muito medo. Aqueles três primeiros meses e tal. A gente fica com muito receio. Então, eu parei de malhar e acabava comendo muito carboidrato. Porque era o que me deixava felizinha e contente com a barriga forrada. Entramos ali no segundo trimestre. E realmente, gente, tudo que me falavam foi maravilhoso. Eu me programei pra fazer a maior parte do meu trabalho que eu tinha que fazer. Enfim, gravar curso novo. Voltar a atender meus clientes e tudo mais. No segundo trimestre. E foi ótimo, tá? Porque o sono já foi embora. Voltar a malhar, porque eu já não tinha tanto receio. Eu entrei no Pilates, que foi maravilhoso pra tirar as minhas dores das costas. E logo depois, com cinco pra seis meses, eu entrei também na hidroginástica. Que é muito bom. A gente se sente mais leve. Foi quando eu comecei a ganhar peso. Porque a barriguinha começou a saltar. Foi quando a gente resolveu viajar pra fazer enxoval. A gente queria muito fazer uma viagem a dois. Que fosse, assim, uma viagem que a gente ainda podia aproveitar, né? Sem um bebê. E também aproveitar pra fazer um enxoval. A gente fez nesse período. Eu tava com cinco meses. Foi um período em que eu comecei também uma dieta. Dieta não pra emagrecer, né? Uma dieta acompanhada por uma nutricionista. Porque a minha médica. A minha médica que me acompanha já desde o início da gestação. E que eu confio muito, aliás. Uma dica pra você. Se eu puder te dar uma dica. Encontre uma boa médica que você confia. E, assim, acredite nas coisas que ela fala. Não fica pesquisando um monte de coisa na internet, não. Porque a pessoa, às vezes, escreve umas coisas que a gente não tem que ler. Então, confie na sua médica. E ela é meio contra passar um monte de suplemento vitamínico sem precisar. Ela é a favor da gente colocar todos os nutrientes pra dentro através da alimentação. Normalmente, como nutricionista, eu fui e comecei com essa nutricionista. Uma dieta onde eu consigo suplementar tudo que a gente necessita na gravidez. A gente precisa de mais ferro, de mais cálcio. A minha alimentação mudou um pouquinho nesse período. E foi ótimo. Foi maravilhoso. Porque eu consigo controlar o peso desde então. A gente foi um período muito bom, viu? Segundo trimestre. Foi incrível. Porque eu tinha uma energia. Acabou aquele sono bizarro, sabe? Então, eu tinha mais energia. Assim, eu acordava muito bem. A gente ainda não tá com barrigão. Então, a gente tá ótimo pra se movimentar. Eu voltei a fazer as organizações na casa de cliente. E me sentia super bem. Baixando, dobrando, fazendo coisa e tal. E era ok. Uma grande diferença também do primeiro trimestre pro segundo. É que no primeiro, logo que eu descobri, eu já comecei a sentir a minha pele muito oleosa. Pele e cabelo. Cheguei a ter espinha. Era bem difícil. Tipo, eu tinha que lavar o cabelo com shampoo diferente. Tinha que passar sabonetes diferentes. E no segundo trimestre isso acabou. Acabou aquela oleosidade. O cabelo ficou lindo, incrível. A pele ficou sedosa de novo. O segundo trimestre, gente, olha. Maravilhoso. Aí, entramos no terceiro trimestre. Viramos ali a portinha do sétimo mês. Eu, nesse momento, tô com sete e uns quebrados. E aí, minha amiga e meu amigo, começou coisas diferentes. Todo mundo falava assim. Não, porque você vai sentir isso. Vai sentir aquilo. Vai sentir aquilo outro na gravidez. E eu não sentia nada. Pra mim, tava ótimo. Tudo começou no sétimo mês, tá? Tipo, comecei a sentir mais inchaço. Coisa que eu não tinha. Então, hoje, se eu fico muito em pé ou muito sentada, eu sinto inchaço. Nas pernas, principalmente. Às vezes, um pouquinho nas mãos. A pele voltou a ficar um pouquinho oleosa. E o cabelo também. E o cabelo também, né? Porque eu acho que é realmente um momento de virada aí. E que volta alguns hormônios que você não tinha no segundo trimestre. Eu acho, tá, gente? Sou médica não. Voltei já a sentir um pouco mais de dor. Agora, no terceiro trimestre. Dores nas costas e tal. E pra isso, você começa a ver todas essas... A entender algumas manobras. Tipo, massagens. Exercícios que você faz. Aquela bola de pilates que é ótima. Que passa dor. Agora, é claro que o terceiro trimestre também tem várias coisas legais, né? Primeiro que você já sente que está cada vez mais próximo de você conhecer o seu bebê. Eu me sinto assim nesse momento. E uma coisa muito legal que tá sendo ótimo aqui no nosso terceiro trimestre de gestação. É que como a gente veio se organizando desde o início da gestação. Pra várias coisas. Tudo está mais fácil. Vou explicar o quê. Nesse momento, por exemplo, a gente já tem enxoval pronto. Tudo lavado. Tudo organizado no quarto. Sabe? Porque desde o início da gestação. Eu já puxava o Hugo. Que é muito participativo desde o início. Né? E isso faz toda a diferença, gente. Eu sinto que é uma coisa que já mudou. De umas gerações pra cá. Que o pai é muito, muito, muito participativo. Muito mais participativo do que era antigamente. Talvez na minha época. Na época da minha mãe. E o Hugo, desde o início da gestação, ele participa. Dos cursos que a gente faz. A gente foi em vários cursos de gestantes. Sabe? É, cursinho. A gente foi em feira de gestante. Pra conhecer as coisas. É, a gente quando foi fazer o enxoval. A gente fez uma consultoria pro enxoval. Tá? Eu vou num outro vídeo falar um pouco mais sobre enxoval. Porque muita gente pergunta os detalhes também. E eu vou poder contar detalhes desse enxoval depois. Mas a gente fez uma consultoria pré-enxoval. Pra não comprar besteira. Não comprar coisa a mais. E entender o que era realmente necessário ou não. Né? E ele participou de toda essa consultoria. Ele participou dos cursos. Ele foi lá e aprendeu a dar banho. Aprendeu a fazer todas aquelas coisas. Ele vai a todas as consultas. Todas. Todos os exames. Tudo que eu tenho que fazer. Até exame com a nutricionista. Consulta com a nutricionista. Ele vai. Porque faz muita diferença. Porque cada vez a gente vai conversando. Sobre momentos diferentes. E coisas que vão acontecendo. E ele vai entendendo. E vou te dizer mais. O legal dele participar. E estar dentro disso. E conversar com os médicos. E com todo mundo. Que eu vou tendo que fazer. E ele vai ali de lambuja aprendendo. É que ele aprende também, gente. A por exemplo, fazer massagem. Entendeu? Ele já aprendeu a fazer a massagem. Ele já sabe exatamente o ponto onde eu sinto dor. Então você passa o dia inteiro fora. Trabalhando. Na casa de uma cliente, por exemplo. Eu chego em casa com muita dor nas costas. É normal, né? Aí ele chega e já fala. Já sei, né? Você ficou o dia inteiro em pé. A mãe que a cama vai fazer massagem e tal. Então, assim. Se você tá aí passando por isso. Traga o seu parceiro pra dentro dessa história toda. Exame, médico, tudo mais. Tudo que ele puder participar. Traga, né? Traga porque, assim. Vai fazendo diferença não só pra você, né? Porque ele vai entender muito mais tudo que você tá passando. Tudo que vocês vão passar no futuro juntos com o bebezinho. E, sinceramente, eu acho que isso vai ajudar muito até no relacionamento de vocês, tá? Porque, assim. Dizem que uma mãe vira mãe quando ela descobre que tá grávida, né? Quando ela descobre que tá grávida, ela já vira mãe. Ela já tem todas as sensações. O pai, ele meio que só vai virar pai quando o bebê nasce, né? Porque, realmente, coitados. Eles só sentem aquele vínculo quando o bebê tá ali, né? A gente já sente aqui dentro, mexer e tal. Então, assim. Quanto mais ele puder participar, melhor vai ser pra você e pra ele. E isso. Eu acho que essa participação dele foi fundamental também pra gente se organizar desde o início, tá? A organização fez... Eu falei que tinha organização no vídeo? A organização fez toda a diferença pra gente chegar nesse momento agora da gestação e eu tá muito tranquila, né? Eu tô muito tranquila que, por exemplo, eu consigo fazer várias coisas do meu trabalho, né? Eu preciso deixar uma série de coisas prontas até ela nascer relacionadas ao trabalho porque, afinal, eu não tenho uma carteira assinada, eu tenho uma empresa, né? Então, assim, se eu paro de trabalhar, né, gente? Não entra dinheiro, então a gente precisa trabalhar, né? Não tem licença maternidade. Então, eu tenho que deixar várias coisas prontas pra aqueles meses iniciais que, provavelmente, eu vou estar completamente off. Várias coisas já estão prontas. Coisas do quarto dela, tipo... É... Ok, ela não está no momento, mas se ela chegasse hoje, tava tudo pronto, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu não preciso me preocupar agora, as coisas da Débora, né? As minhas coisas com maternidade, as minhas coisas com médico, tá tudo certo. Então, eu tenho tempo pra somente pensar em tudo que eu preciso deixar pronto para o trabalho, né? Pra que a empresa continue funcionando, pra que tudo dê certo, pra que a vida na casa continue depois que ela nascer e a gente se adapte mais facilmente. Então, assim, esse terceiro trimestre, apesar de vir cheio de coisas diferentes relacionadas ao corpo, né? A barriga vai crescendo. Gente, cada dia que eu acordo, parece que a barriga está maior. É impressionante. Tudo que eu não tinha de barriga até agora, eu estou começando a ter. Apesar de todas essas diferenças no corpo e nos sentimentos, eu sei que todo o restante tá ok, né? As coisas relacionadas a ela e ao trabalho. Então, isso me deixa muito mais tranquila. Assim, eu não preciso ficar tão ansiosa ou tão apavorada, assim, de que a gestação tá terminando. Quis fazer esse relato todo pra vocês dos três trimestres, porque eu acho que agora já dá pra ter um grande panorama, né? Do que foi o início, do que foi o meio, do que está sendo o final. É claro que a gente ainda vai se falar aí. Depois, quando ela nascer, né? Provavelmente, eu vou fazer muitos vídeos e vou pagar muita língua, como toda mãe, né? Coisas que eu falei antes e que, provavelmente, eu vou viver e talvez eu me arrependa de ter falado. Mas faz parte, né, gente? Ser mãe é pagar língua, então tá tudo bem. Agora, como eu falei pra você, né? Organização fez toda a diferença pra que a gente chegasse até aqui muito tranquilo, né? Pra que tudo desse certo e até mesmo no planejamento da Débora. Então, se você tá aqui e quer se organizar mais, tá? Há pouco tempo atrás, eu dei uma aula gratuita, tá? Que não tá aqui no YouTube. Tá num link que eu vou disponibilizar pra você aqui na descrição desse vídeo. Uma aula gratuita que você pode clicar e assistir com os sete segredos pra você começar a se organizar hoje, tá? Se você ainda não assistiu, essa é a hora, tá? Clica aqui embaixo na descrição do vídeo e vai ter o linkzinho pra você assistir a aula. E começar já com esses sete segredos que eu te ensino a organizar a sua vida e a sua casa. Não é só pra casa não, tá? É pra vida também. Porque organização a gente leva pra todos os setores da nossa vida. Mas antes de você ir embora desse vídeo, não deixa de colocar seu comentário aqui embaixo. Me diz se você gostou desse vídeo. Eu quis fazer um grande resumo aí da gestação. Espero que você tenha gostado, tá? Dá o seu like, dá aquele joinha bonitinho assim no vídeo, tá? Deixe seu comentário dizendo, inclusive, se você quer ver mais conteúdos sobre maternidade, bebês, organização de bebês, né? Como é que a gente organiza isso tudo, essa vinda de um novo ser. E até mesmo quando ela estiver aqui. Que eu vou gravar com muito prazer. Vou adorar gravar esses vídeos. E não esquece de assistir a aula que eu disponibilizei no link aqui embaixo pra você. Porque eu tenho certeza que vai mudar muita coisa aí na sua vida. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.